Fala Guerreiro! Fala Guerreira! Estamos de volta aí para dar continuidade no projeto Contagem Regressiva C faz Bahia, uma questãozinha por dia para você revisar, para você treinar, tá ok? Se você precisa de mais questões, a gente está lá no site do Exponencial com 400 questões inéditas elaboradas por professores com múltipla escolha da forma que a FCC faz, tá ok? Então bora lá, estamos com a questãozinha na tela, bora para cima! A luz da Lei 7.014 do Estado da Bahia e alterações posteriores em relação ao ICMS, julguem os itens. O atacadista Oxente Limitada de Onápolis, Bahia, comercializa mercadoria para a vitória da conquista Bahia. Vamos lá, pessoal! Bahia para Bahia, temos uma operação interna. Em relação à circulação da mercadoria, regra geral, a líbida será de quanto? Será de 18%? Pessoal, esse tipo de questão aqui, eu quando eu fazia as provas, eu sempre já anotava aqui no cantinho que tipo de operação que é? É uma operação interestadual? É uma operação interna? É uma operação de contribuinte para contribuinte? Ou é para destinatário consumidor final? Vai anotando isso aí, porque isso aí vai te ajudar muito na hora de resolver. Nessa assertiva aí, perceba que se trata de uma operação o quê? Interna. Então, regra geral, na Bahia, a operação interna é 18%. Eu digo para você que é regra geral, pois há hipótese na lei que a depender do produto, a líquida será diversa dessa. Está ok? Então, temos aí. Operação interna, 18%, regra geral. Então, já temos aqui que a letra A é o quê? Verdadeira. Vamos ver se a gente consegue já eliminar alguma coisa aqui? V, V, falsa, falsa, falsa. Já sobrou só aqui. A gente só precisa matar uma dessas aqui para a gente resolver. Vamos voltar aqui? A indústria Pão de Queijo, de Montes Claros, Minas, envia a mercadoria para depósito em Vitória da Conquista, Bahia. Então, o que a gente tem aqui? Operação interestadual. Posteriormente, há o retorno da mercadoria para a indústria. Nessa hipótese, regra geral, a mercadoria foi enviada com a líquida de 7% e retorna com a líquida de 12%. E aí, está certa ou está errada? Está errada, galera. Como é uma operação de Minas para Bahia, a líquida interestadual vai ser de 7%. Se houve um retorno, ela vai retornar. Veja que aqui não é uma operação normal entre estados Bahia para Minas. Ela vai retornar. Então, nesse caso, ela vai retornar pelos mesmos 7%. Está entendendo essa parte aí? Por quê? Trata-se de uma operação de envio de mercadoria para armazenagem e posterior retorno. Nesse caso, a lei baiana dispõe que será utilizada a mesma líquida de envio. Por consequente, se foi de Minas para Bahia por 7%, ela vai retornar também por 7%. Então, já temos aqui falsa. Temos a primeira verdadeira e a segunda falsa. E a terceira? Em uma operação com situação fiscal irregular, será aplicada a líquida interna? Não, pessoal. Está errada também. Por quê? Assim como em uma operação regular, a líquida aplicada depende de alguns fatores. A mesma medida é adotada em referência às operações em situação irregular, pois a líquida aplicada dependerá do tipo da mercadoria ou prestação realizada e se essa operação é interestadual ou se ela é interna. Está ok? Então, temos V, F e F. Então, está ok, pessoal? Então, a gente tem aí verdadeira, falsa, falsa, gabarito letra B. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui em dois esqueminhos que eu fiz aqui para você rapidinho, para você memorizar isso aí, está ok? Temos aqui a assertiva 2, falsa, que ela remete ao artigo 15, onde as alíquotas do ICMS são as seguintes. No retorno de mercadoria depositada de outra unidade da federação, a líquida aplicável será a mesma adotada da remessa para depósito neste estado. Então, o que você tem aqui? Retorno de mercadoria depositada por estabelecimento de outro F, aplica-se a alíquota da remessa para depósito, ok? Então, foi por 7, volta por 7. E aqui, assertiva 3, falsa. Operação ou prestação em situação fiscal irregular, aplicação da alíquota dependerá do tipo de mercadoria ou prestação realizada e se a operação ou prestação for interna ou interestadual. Está ok, pessoal? Fechamos aqui mais uma questãozinha. Se você gostou, dá seu like, dá uma olhadinha lá no site do Exponencial. Lá tem mais 350 questões, está ok? 350 mais 50, 400 questões inéditas para você, está ok? Um abraço. Tchau, tchau.